E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A deflação de 0,29% do IPCA em setembro mais uma vez foi puxada pela baixa da gasolina, agora não influenciada só pelo corte do ICMS, mas também por reduções adicionais promovidas pela Petrobras com o recuo do petróleo no exterior. A alimentação também baixou, como o leite, como conferimos agora, que reverteu aumentos de uma forma mais intensa. Veículos, produtos farmacêuticos e cuidados pessoais também recuaram diante de maior equilíbrio na oferta de insumos pelo mundo. É possível até que o IPCA feche o ano perto do teto da meta de 5%. Uma notícia favorável, mas que ainda não traz muito alívio no poder de compra de boa parte da população, sem esquecer dos custos dessa queda, como manutenção de juros elevados, maior endividamento e perdas de receita com os cortes de tributos. A busca do controle da inflação tem um peso para a economia local e também na global. O alerta vem do FMI, que vê nuvens pesadas no horizonte. No relatório de monitoramento da economia global, elevou a previsão do PIB brasileiro de 2022 para 2,8%, com alta de 1,1 ponto sobre o levantamento anterior. Já para 2023, cortou em 0,1 para 1% apenas. O fundo ainda prevê expansão de 3,2% para a economia mundial neste ano, mas reduziu de 2,9% para 2,7% a do próximo, com a expectativa de que um terço do PIB global tenha contração em 2023. É o perfil mais fraco desde 2001, exceto na crise financeira mundial e na fase mais aguda da Covid. O fundo cita vários fatores de preocupação, desde a inflação persistente aos movimentos de alta dos juros nos vários países, além dos efeitos da invasão russa na Ucrânia, com a grave crise de energia na Europa, além da desaceleração da China. O FMI ainda observa que o aperto sincronizado dos juros, com consequente valorização do dólar e alta do custo dos empréstimos externos, com commodities mais voláteis, possam bater mais forte nos países emergentes. O fundo projeta o pico de inflação global no final deste ano, mas podendo chegar a 4,1% até 2024. Para o Brasil, prevê 6% em 2022 e 6,5% em 2023, ainda acima das expectativas do mercado aqui, que em contrapartida projeta desaceleração maior do PIB no próximo ano. Luciana?